Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, essa visita, melhor nem receber. Olha só, cadê a Niki, aquela princesa perfeita que eu conheci? Cala a boca! E se a provocação não cola? O seu avô deu uma estufa pra filha do Aguiar. Ainda tem veneno de sobra. Bem-vindos à estufa Cristina. Parabéns, por acaso eu cheguei tarde pra inauguração? Nesta terça, seis e meia da tarde, últimas semanas de Amores Verdadeiros. Parabéns, por acaso eu cheguei tarde pra inauguração?